Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal. E hoje, devido ao grande sucesso do nosso vídeo de suco detox de cenoura, nós vamos trazer para vocês mais uma receitinha parecida pessoal. Vamos trazer hoje para vocês uma batida, uma vitamina, seca a barriga, fit, super gostosa e é claro, muito saudável pessoal. E para essa receita nós vamos utilizar aqui, banana e maçãs. Esses são os principais ingredientes da nossa batida light pessoal. Vamos precisar também de mel, chia e aveia. Somente esses ingredientes e vocês vão fazer uma receitinha top, fácil de fazer e que vai ajudar também na sua corrida pela perda de peso pessoal. Então fiquem ligados no vídeo de hoje, que o vídeo de hoje está imperdível. Já deixem o like aí no vídeo, já se inscrevam aqui no nosso canal e chega de delongas, vem comigo fazer mais uma receita aqui no nosso canal. Bora lá! Eu tenho aqui uma colher de sopa de farinha de aveia, uma colher de sopa de semente de chia, uma colher de sopa de mel. O mel é para adoçar, é a gosto, é opcional. Se vocês não quiserem colocar o mel ou não tiverem, não precisa colocar o mel. Vamos precisar também aqui de uma banana, uma maçã e 200 ml de leite. E eu vou adicionar aqui no nosso liquidificador agora, a banana e a maçã que nós picamos aqui. Eu vou adicionar aqui agora também, pessoal, um copo de leite, 200 ml de leite, uma colher de sopa de farinha de aveia, uma colher de sopa de semente de chia. E também não posso me esquecer, pessoal, do nosso mel. Vamos adicionar aqui também o mel, para dar uma adoçada aqui na nossa receita. Vamos lá! O ideal é tomar essa vitamina de manhã, tá bom? De preferência ainda em jejum, ó. Pode ter certeza que vocês tomando de manhã, o efeito vai ser muito mais satisfatório, olha aí. Sensacional, né, pessoal? E é isso aí, pessoal! Finalizamos mais uma receita aqui do nosso canal, essa sensacional vitamina aí, que vai ajudar vocês a emagrecerem. E de quebra é uma delícia, pessoal, ela mata a fome e ainda te ajuda a emagrecer. Seca a barriga e coloca tudo que tem de ruim aí dentro para fora, pessoal. Eu sempre tomo e garanto para vocês, é muito bom, gente. Vou experimentar aqui, e se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês aí no vídeo, se inscreva aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima! Sensacional, pessoal! É isso aí, pessoal! Muito obrigado e até a próxima! Valeu! É isso aí, pessoal!